Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo da Bola, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece de mais recente no nosso amado futebol. Sem perda de tempo, vamos às últimas notícias. Já imaginou ver Paul Pogba no futebol brasileiro? Pois bem, o jornalista Jorge Nicola em seu canal do YouTube, foi perguntado sobre a possibilidade do astro francês jogar em terras brasileiras na próxima temporada, lembrando que ele chegou a Juventus há poucos meses, junto ao Man United. Enquanto se recupera de lesão, o nome de Paul Pogba vem ganhando força e uma possível transferência para o Vasco da Gama, que pretende entrar forte no mercado do futebol nacional na próxima temporada, uma vez que terá investimentos da empresa americana 777. Diante dos rumores que vêm crescendo nas redes sociais, o jornalista Jorge Nicola abriu o jogo e afirmou que neste momento Paul Pogba, no Vasco ou em qualquer outro clube, do futebol brasileiro, é uma tarefa impossível pelos valores do jogador na Série A. Ele acabou de assinar contrato com a Juventus até o ano de 2026 e por lá ele fatura 4,2 milhões de reais por mês apenas com salário, além de luvas e outros bônus, disse Nicola. Valores completamente fora da nossa realidade, completa. Essa não é a primeira vez que o nome de Pogba ganha força no futebol brasileiro. Há alguns anos, o nome do jogador chegou a ser falado, mas tudo não passaram de meros rumores. O que achou da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você.